Música Pessoal, então peito de frango, tá? Cortado em cubos médios aí, ó Um pouquinho de páprica A que você tiver aí, tá? Pode ser a doce, a defumada Solzinho Um pouquinho de limão Não muito não, tá? Só para dar uma acidez aí Uma colher de sopa de suco de limão Misturou E vamos deixar por 10 minutinhos temperando Pessoal, farinha de trigo E um recipiente com tampa A gente vai pegar nosso frango Já está temperado Vamos colocar aqui, ó Fechou Chacoalhou Ó, misturar Abriu, ó E está empanadinho tudo, ó Aí, ó Vamos agora dar uma douradinha neles Só, então numa panela ou frigideira Vamos colocar óleo ou azeite Esse óleo aqui é para a gente Dar uma seladinha, né? Nossos cubos de frango Vamos colocar nossos pedaços de frango Eu falei cubos, né? Mas está quase tirinhas Ó Ele vai dar uma douradinha Ele vai dar uma seladinha E vai deixar o frango suculento por dentro Aí, ó Vamos dar uma viradinha, né? Vê que ele vai formar uma casquinha, né? Ó Olha lá pessoal, é desse jeito que eu quero Vamos tirar eles Coloca para escorrer Num guardanapo ou numa peneira que nem eu Peneira é bem melhor, tá? Isso aqui, ó Olha aí, ó Só vou mostrar a suculência Olha como ele fica Então numa frigideira ou numa panelinha Vamos colocar azeite E alho Picado, laminado Do jeito que você quiser Dá uma douradinha Aí pessoal, o alho já deu uma dourada Vamos vir com tomate Cortado em cubos sem semente Ó E aí Vamos dar uma puxadinha nesse tomate, tá? Um pouquinho de sol Vamos colocar um pouquinho de açúcar E vou colocar a pimenta calabresa moída Que é o famoso chili, né? Aí é do gosto, tá? Do jeito que eu estou colocando aqui Vai ficar bem picante Porque ela é bem potente Aí, ó Mistura Aí, ó Tomate Já deu uma boa fritada Já deu um gostinho legal, né? Vamos colocar um pouquinho de água agora Colocou essa água aqui Pra dar uma dissolvida melhor no tomate, tá? Vai ficar quase que uma pasta, né? É isso que a gente quer Vou pegar mais meia xícara de água E colocar Amido de milho Famosa maisena, né? Dissolve Então o total aí Então o total aí É uma xícara de água Meia pra dissolver o tomate E mais meia Pra dissolver a maizena Pra gente engrossar o molho Aí você vai pegar Ó E jogar aqui Mexeu até engrossar Aí galera, ó Eu dei uma engrossada Não é muito mesmo Vamos pegar o frango E vamos jogar aqui, ó Dá uma mexida rápida Pra agregar todo o molho, né? Apagou o fogo E tá pronto É isso aqui, ó Vou empratar Olha que bonito que ele fica Vamos experimentar um aqui, ó Pegar um no cantinho Que tá escondido aqui, ó Se quiser dar um upgrade Um pouquinho de alho, pipoca, frito, aí Isso aí só potencializa E esse é o nosso frango aí Empanado Picante Agridoce aí, ó